Olá pessoal, uma saudação especial para todos os nossos leitores, aqueles que seguem o site e os blogs da Fazban. Eu me chamo Padre Paulo Serbai, sou da Ordem dos Padres e Irmãos, que conduzem aqui os estudos e esse é trabalho científico na Faculdade de Filosofia da Fazban. Eu já estou 38 anos na Ordem Baseliana, tive a graça de estar em Roma, fiz o mestrado no Pontifício Instituto Oriental, em Ciências Eclesiásticas Orientais, na sessão de liturgia, e assim que adquiri um bom conhecimento. Mas o que me vem a falar com vocês hoje, também é minha, talvez até mais, a minha experiência que tive em Roma. Trabalhei 12 anos num colégio pontifício ucraniano. Tive essa graça de ter, de experienciar a liturgia no dia a dia, as celebrações, os cantos, regendo coral por 12 anos. Então tive essa liturgia na vida. Isso veio não somente no meu tempo de sacerdote, mas, falando a verdade, desde o meu tempo de criança, depois mesmo no viciado, toda a caminhada durante o tempo, os anos de filosofia e teologia. Eu, assim, sempre gostei da liturgia, do canto, e fui adquirindo esse gosto pela divina liturgia. E hoje eu venho para, assim, apresentar para vocês, assim, o meu início aqui na FASBAM. Talvez, posteriormente, vamos ter mais assuntos, mais trabalhos. Mas eu venho apresentar, fiz um trabalho simples, assim, apresentando temas que estão na divina liturgia. Preparei uns 10 temas, entre eles, cito o tema do reino, a celebração acontece no reino, é um lugar apartado. Trabalhei também, assim, digo, mas todos os temas foram trabalhados de uma maneira, assim, simples, direcionada, talvez, àqueles que, talvez, não estão próprios, não estão por dentro do assunto, né? Mas, como eu já falei, o tema do reino, o tema da santidade, que Deus, que nos envolve, o santo que está presente, o santo que nos santifica, ilumina, o tema da igreja, como o corpo místico de Cristo, que é o essencial na celebração litúrgica. Também tratei do tema do sacrifício. Antes da festa, antes da ressurreição, nós participamos na divina liturgia. Estamos lá, literalmente, presentes. Estamos diante da cruz, estamos na quinta-feira santa. Então, o tema do sacrifício, o tema do sacerdote, Jesus Cristo e tantos outros temas que, assim, eu preparei, claro, a partir daquilo que a gente se aprofundou em livros, mas, como eu falei no início, talvez muito mais da vivência do dia a dia. E, assim, o objetivo desses temas, que serão publicados periodicamente no site da FASBAM, o objetivo é fazer, primeiro, conhecer um pouco mais a divina liturgia. Certamente, vocês já acompanharam aulas e até conferências do Padre Soter, que é o nosso especialista. A gente vai caminhando, assim, seguindo os seus passos. Então, o primeiro objetivo é conhecer e o segundo é ajudar na vivência, na celebração, para que melhor nós possamos participar, tanto da divina liturgia, como, por que não, tantos temas que são também relacionados e presentes na celebração da missa no rito latino. Então, eu desejo a todos, assim, essas boas reflexões e que Cristo, o sacerdote, que a igreja mãe, que a santidade do Senhor que nos envolve na celebração, que nos ajudem a crescerem e, muito mais, nos ajudem a rezar bem e rezar com fé, estando presentes no templo de Deus, participando da divina liturgia. Então, assim, dê coração uma boa reflexão a todos. E nós veremos por aí.